O álcool, meu lado alto. 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 Porque em decorrência da criação da primeira feira, que foi divulgada a nível nacional pela grande imprensa, essas coisas todas, então o que aconteceu? Muita gente que estava fora de São Paulo viu que aqui poderia ele construir uma nova vida. E isso foi vindo para cá. E nisso aumentou, vamos colocar, o número de ambulantes em São Paulo, principalmente na região central aqui de São Paulo. Nós tínhamos isso quase que mapeado e sabíamos que isso poderia acontecer. E quando nós deixamos a administração do projeto da feira em novembro de 2006, foi para que nós pudéssemos fazer, desse continuidade aos projetos que São Paulo necessitava. Eu apresentei ao município mais oito projetos, que foi o Largo 13, que foi revitalizado, o Largo de São Miguel, que foi revitalizado, o Largo da Batata, que está sendo revitalizado atualmente, hoje a Lapa também já tem o local certo para se revitalizar, a Penha, que foi revitalizado, e tinha-se outros problemas, o ambulante durante o dia. Então, na época, o subprefeito da Sé pediu que a gente apresentasse alguma coisa viável para esse setor. Foi quando nós elaboramos o projeto das galerias. Tanto que a primeira galeria criada no Braz, galeria popular, vamos falar dessa forma, para ambulante, foi a Galeria Oriente, que eu administro hoje. E nós criamos essa galeria com uma finalidade de tirar o ambulante da rua, e para que ele ficasse durante o dia, e nós trouxéssemos o cliente que ia comprar ele na rua, num lugar adequado, num lugar de seguro, num lugar que ele pudesse trabalhar, sem ter o medo de ser perseguido pela polícia, ou por aqueles que tentam achar car dinheiro de alguma forma. O futuro, ou a solução? É, o futuro, hoje, eu vejo que, diante da situação atual, porque o que aconteceu? Após a criação da galeria, houve a pulverização de mais 10 ou 11 galerias. Mais ou menos semelhante ao que está ocorrendo aqui. Só que, as outras pessoas, não vou criticá-las nem nada, eles são empreendedores, são comerciantes, não tratam o assunto como um assunto social. E aí, alguns ambulantes vão para lá, que são os ambulantes mais fortalecidos, e aqueles que não são fortalecidos, saem, talvez, daquele local e vão para a rua novamente. Então, a solução é, juntamente com o poder público, fazer algo semelhante ao que nós fizemos aqui, no primeiro projeto que nós criamos lá em 2005. Nós temos hoje local, aqui no Brás mesmo, temos local de viabilidade. Agora, é ter boa vontade. Se o poder público quiser, a gente enfrenta mais essa batalha para dar, vamos colocar, dar segurança e dar tranquilidade para esse pessoal que está na rua, porque eles vivem na rua porque precisam sobreviver, só que, ao mesmo tempo, inseguros. Eles não sabem o que pode acontecer hoje, amanhã, se eles vão ter repressão hoje, se eles vão ter repressão amanhã, e nessa repressão eles perdem toda a mercadoria que eles fabricaram, e até eles reconstruírem toda aquela perda, leva-se tempo. A 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 B A 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 B A 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 Obrigado.